Imagens agora, olha só, imagens de um confronto feroz na Tailândia viralizaram na internet. A briga não foi entre humanos, mas entre gangues rivais de macacos. Pois é, os primatas arrumaram uma confusão tão grande que até paralisaram o trânsito. Vejam só que impressionante. Parece até enredo de filme de ficção, mas é realidade. Uma grande briga de macacos ocupou as ruas do centro de Lopburi, na Tailândia. A situação chegou a parar o tráfego de um dos principais cruzamentos da cidade. O embate foi tão violento que, segundo relatos, vários macacos ficaram com feridas e respingos de sangue foram encontrados no asfalto. Moradores locais relatam que os macacos estão com muita fome, já que eles eram regularmente alimentados por turistas, que sumiram por causa da pandemia da Covid-19. As brigas pela pouca comida que restou estão cada vez mais violentas. Mas essa não é a primeira vez que uma guerra de primatas acontece nessa cidade. Em 2020, dois grupos de macacos se envolveram em uma briga no meio da rua. Vamos agora com o colunista Leandro Alvaringa. Pois é, ele vai responder as perguntas que vocês enviaram pelas redes sociais. Chegou a hora do nosso quadro Seu Direito Digital. Boa noite Leandro Alvaringa, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos às perguntas de hoje. Boa noite Marisa, boa noite a todos de casa. Espero que estejam todos bem, se cuidando. Vamos à nossa primeira pergunta do dia. Pergunta de Jorge Luiz. Os apps que exigem a localização quando não estão sendo usados são legalizados no Brasil? Para coletar a localização ou a geolocalização, os apps precisam do consentimento do titular. É importante lembrar que alguns apps, como por exemplo o Waze, Google Maps, eles podem não funcionar adequadamente ou com todas as suas funcionalidades, caso você não dê a permissão de localização, pois ele é um aplicativo exatamente que utiliza a sua localização para traçar caminhos, por exemplo. Mas existem inúmeros aplicativos que fazem a utilização de localização para a criação de perfis e também para identificar potenciais clientes para as empresas. Então, qualquer app que faça a utilização de localização, ela precisa do consentimento. Nenhum titular é obrigado a dar o consentimento. E a utilização sem o consentimento é uma irregularidade. A utilização forçada com um consentimento que não seja livre e inequívoco também é uma irregularidade passiva de multa e cabe denúncia à ANPD. Clarissa Menezes. Fiz supermercado por um app, mas a empresa entregou produtos diferentes do que eu comprei. É permitido fazer a substituição de itens? Toda vez que você faz a compra de qualquer que seja o produto pela internet, você tem o direito a receber exatamente o produto que você comprou. A empresa não pode mandar um outro produto sem que você concorde com isso. Então, sim, a resposta é que você tem o direito de solicitar a troca do produto por um exatamente igual ao que você adquiriu ou pedir a devolução do valor integral de volta. E a empresa é obrigada a fazê-lo. Caso não faça, use o PROCON ou o Juizado Especial de Pequenas Causas. Tiago Ferrari. O comerciante pode recusar receber cartão para produtos de baixo custo, como cigarro, balas ou sorvete? É importante você saber que qualquer comerciante que efetue o recebimento de pagamentos via cartão de crédito ou débito, ele não pode estabelecer um valor mínimo. Isso contraria o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. E aí nós temos uma segunda situação. Existe uma lei federal que permite que o comerciante ele cobre um valor diferenciado quando o pagamento não acontecer em espécie, em dinheiro. Ou seja, o pagamento acontecer por cartão de crédito ou débito. Mas para que ele possa fazer isso, ele precisa deixar muito claro e avisado qual será o valor em um local visível e ostensivo para os consumidores. Bom, pessoal, espero que tenham gostado das perguntas e respostas dessa semana. Se cuidem, fiquem com Deus. Estamos saindo dessa pandemia logo, logo. Vacinem-se e até a próxima. Paz e bem. É isso aí, Leandro. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação com dicas super importantes sempre. E olha o quadro Seu Direito Digital volta na próxima quinta-feira. E nós, é claro, esperamos a sua participação. É só deixar as suas dúvidas nas nossas redes sociais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.